Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo mais spoilers de cartas da nova expansão da Outer Sphere. Então basicamente a gente tem aqui um álbum postado no Reddit ali e a gente tem aqui cartas reveladas que praticamente todas tem tradução oficial, a não ser essa daqui. Eu acho que essa talvez não tenha tradução oficial, também tem algumas que não tem tradução oficial, mas vamos lá. Vamos começar pela carta que veio logo depois da última que a gente viu, que foi o Witch Snap. Então a gente tem Mummy Merian, 5 manas, 5-5, só pode atacar o Enemy Leader, então é aquele lance meio lindo Worm de ser. Ignora o Ward dos inimigos. Tanto que até o Ward está errado aqui, nas palavras está meio prolixo o negócio aqui. Ignore Enemy Followers Wards, então ignore o Ward seria só a forma de construir. Então dá pra ver que a tradução não é oficial mesmo. Mas vamos pensar nisso aí. 5 mana 5-5, ponho na mesa e não tenho Evo Point. Só pode atacar o Enemy Leader e ignora o Ward. Meio kamikaze, né? Agora vamos ver evoluída. Stormy ignora o Ward ainda e pode atacar Enemy Followers. Se você evoluir isso aqui pra ganhar Stormy, você geralmente não vai querer trocar com os enemy Followers. Eu vejo isso aqui como uma carta de Agro Shadow, mas é uma carta extremamente óbvia. Não precisa ser um gênio pra gente chegar no Agro Shadow com isso daqui, né? Tentou-se fazer o Vanara funcionar dessa forma quando o Vanara foi lançado no Agro Forest e ele era muito lento por ser o Mana 6. No Mana 5 evoluir 5-5 Stormy é bom até porque está Overstated, né? Então agora a próxima expansão vai continuar nesse lance do Overstated e logo logo a gente vai ter uma obsolescência das cartas antigas, né? O que é meio ruim, porque o Unlimited vai se tornar uma cópia do Rotation, né? Que as cartas mais fortes vão ser as... Eu espero que não aconteça isso, tá? Mas a gente tem um problema aqui com os status, né? Logo logo o negócio vai ficar feio. O 5 Mana era 4-5 e não 5-5. 5-5 com um upside aí não me parece muito sábio. Pode causar muitos problemas no Rotation, tá? Se a gente fizer um lance meio agrão mesmo de Mid Shadow. 5-5 de dano no turno 5 pra depois outro 5-5 de dano no turno 6 é pesado e não adianta por Ward. Não adianta por Ward. Então assim, se a gente conseguir fazer um early consistente, só essa carta no final da curva é o suficiente pra você ficar tranquilaço, né? Tudo bem. Top DK ela sem ter Evopoint é um problema, é meio chatinho. Mas tendo ela na curva vai ser violento. Então preocupante essa carta aqui, tá? Aguardem todas as copas que vocês tirarem, já adianto desde já. Raz, Angel of Spices. Talvez não seja esse o nome, né? Novamente tradução não oficial. 2-2-2, Fanfare, Enhance, compra uma carta. Basicamente, acho que quase todas as classes tem algo melhor do que isso, né? Então... Pode completar alguma coisa, né? Talvez seja um substituto triste da Pure Hearted Singer pra decks que não tem um draw, né? Mas... 4-2-2 compra uma carta. É... A Lux compra duas por esse mesmo valor, né? E ainda pode ser descida no 2 comprando uma carta. Ela só compra a carta se for descida no 4, né? Então é uma carta de profundo valor. Talvez uma carta de Take-Two. Muito provavelmente uma carta de Take-Two bem interessante. Mas... Não vejo ela encontrando o jogo no Rotation, apesar de ela ter draw, apesar de ter algumas classes que são carentes em draw, o tempo loss é muito ruim, né? Agora esse tempo loss só é aceitável se você top decala no Take-Two. Ah, você vai falar assim, ah, ela é versátil, Andrei. Ela é um drop 2-2-2 e seu top decalar pode ser boa. Tá, mas... Se você descer ela na curva, ela é só uma 2-2. 2-2 não faz nada. Então, assim, meio ruim, né? Ah, ela pode ser um top dec legal. Pode, mas ela consome 4 playpoints seu pra ser um top dec legal também. Não é tão interessante, né? Arius, de Bloodcraft aqui. Accelerate 3, causam de dano a todos os inimigos. Então, basicamente, é all enemies, né? Basicamente, isso aqui é uma carta que eu acredito ser de Control Blood, principalmente, né? Porque esse aqui é o Board Clear, mais cedo, né? Isso é interessante. O Accelerate dele com certeza vai ser muito mais usado do que o corpo dele. Mas se o Control comprar ele no late game, ele é um 8 mana, 5-5, que causa 2 em todos os inimigos, né? É menos que uma Jean, né? É mais corpo do que uma Jean. É menos dano na mesa do que uma Jean, porque 2 pontos de dano no late game não faz cócegas, né? Não tira nem os Guardians do Poseidon, né? Então, num cenário que a gente tem Poseidon aí, não sei se essa carta vai jogar muito, tá? Mas, Control Blood, né? Então, vai ser interessante contra Agroforge, por exemplo, de Fadinhas. O AgroSorge pode ser um Tech Card mais do que uma carta fixa. E Control Blood muito dificilmente vai se tornar alguma coisa muito interessante na próxima expansão. Então, eu acho que precisaria de um suporte violento e eu não tô vendo esse tipo de intenção da Cygames, né? No Control Blood aí. Vamos ver, né? Aqui a gente tem Mystery Apprentice Pamela, mas, novamente, tradução não oficial. Então, pode ser que seja diferente disso aí. Mais 4 manas 3-3, Tag de Mistéria. E a Fanfare adicione um Bugowning Genius, que basicamente aquela 4 mana recupera um Evo Point. Se você tem menos de 20 cartas no seu deck ou 20 cartas no seu deck, sumou um Golem. E uma carta com Tag de Mistéria também. Ela evolui e reduz o custo de 1 card de Mistéria na sua mão por 1. Vamos ver. Se ela vai gerar a Spell, a Spell for Free pode ser interessante. Como eu já joguei bastante de Mistéria, né? E vocês devem também ter jogado, vocês devem saber que o deck é Evil Hungry, né? Você quer evoluir todas as suas Grass, você quer evoluir todas as suas Mirandas. E você quer descer e evoluir a Mistéria também, porque ela é muito lenta quando você desce. Então, teoricamente, aí pro deck ser ótimo, a gente teria que ter 9 Evo Points, né? Ela te dá essa oportunidade de ter mais Evo Points. Num cenário em que a gente consiga zerar, N, zerar a Miranda, pagar 4 pra recuperar um Evo Points pode não ser tão ruim assim. Mas ainda 4 é meio pesado. Trabalhando com a hipótese de que eu desço ela e evoluo ela, ela vai Spell boostar alguma carta da minha mão. Mas inclusive uma carta que não poderia ser Spell boostada normalmente. Isso também é interessante. Porque você pode Spell boostar a própria Mistéria. Vamos pensar. Desço ela. A Miranda já vai reduzir o custo. Vamos supor uma Miranda que custe 1. Aí eu reduzo a Mistéria pra 4. Desço a Mistéria no próximo turno. Desço a Miranda junto com ela a 0. E evoluo a Miranda. É interessante. E eu ainda tenho a Spell na mão. Pode ser que ela jogue, tá? Pode ser que ela jogue sim porque não existe uma curva 4 interessante de Mistéria ainda. Eu tava usando a Caliostro. Agora tem uma curva interessante. E é um deck Evo Hungry que agora encontrou um cheat de Evo consistente, né? Porque a Spell pura era muito pesada pra colocar. Mas comprar um corpo de Mistéria aí já é um negócio muito melhor, muito mais razoável aí. Inclusive ela tem uma habilidade a mais. Eu acho que dá pra encarar. Dá pra testar pelo menos. Não dá pra dizer que vai virar Step ou não dá pra dizer que vai ser 3 cópias. Mas eu acho que tem potencial. Carta de Forge agora. Bronze, Insane, Dark Elf. 3 manas, 4, 1, Rush. Isso já é bom por si só, tá? Se você estiver jogando, por exemplo, um deck mais agressivo. Isso aqui é um senhor Board Clear, Matador de Ward. E ainda, toda vez que você quer atacar um enemy follower, você põe uma Fada na sua mão. Então ele vai te gerar uma Fada. É uma carta que te gera uma Fada ainda. Então tem um lance meio combo, né? O Fanfare é Enhance. Ele tem Enhance ainda no 6. No 6 ele se torna uma 7, 4, Rush. Vamos pensar num Agro Forge, por exemplo. Se eu não tenho nada pra remover, eu desci por 3 manas, uma 4, 1 na mesa. Não é ruim, né? São status mais agressivos. O problema é o seguinte. Isso aqui morre pro ping da Cerberus, né? Isso aqui morre pra Brambles, no Unlimited, né? Morre pra qualquer Board Clear. Não é uma carta pra ficar na mesa. Geralmente seria interessante pra ela tirar alguma coisa. E com 4 ela tira coisas mais fortes do que o Lancer of Tempest, por exemplo, tira. Pode ser um grande removal que gera uma Ferry, né? Então, gerando uma Ferry na mão é uma carta de ativação de combo. Também um corpo. Muito provavelmente carta pra Agro Forge, dificilmente vai ficar na mesa pra bater os 4. Mas muito provavelmente vai ser um removal, né? Vai ser uma Sylvan Justice ampliada, né? Que pode tirar um Follower mais forte e gera uma Ferry, de qualquer forma, na sua mão aí. Também pode ser interessante combiná-la com a Rhyne, né? Porque com a Rhyne ela não vai tomar dano, vai causar 5 de dano. E vai tirar provavelmente alguma coisa super forte da mesa e vai ter que ser trombada de novo, gerando mais uma Ferry. Também é uma outra opção. Bom, vejo sendo testada no Agro Forge, ou pelo menos no Temple Forge aí. Forest Defender, whenever this Follower attacks or defense is increased by a spell or effect, deals to damage to all enemy followers. Same as Unrevolved Form. A evolução, ele não ganha nada. Ele só ganha os 2-2. 4 mana, 5 mana, 4-5. Status Normais, mas um pouco Overstated pelo que a gente tá vendo ser lançado aí. Um pouco Understated, aliás, porque a gente tá vendo ser lançado nas expansões de agora, né? A carta de Agro Shadow, por exemplo, né? Ela tem esse lance aí, né? De ser meio Overstated. 5 mana, 4-5. Toda vez que esse Follower receber um Buff na defesa ou no ataque, você causa 2 de dano a todos os enemy followers. Board Clear. Como é que a gente vai buffar esse cara a 1? A gente tem que ver. Tem alguns Buffs aí, né? Legais no formato. A gente tem... Geralmente o mais comum seria a Elf Song, que não vai tá no formato, na verdade, né? Então seria a Lily. Spring Green Protection também não vai tá legal no formato, que seria a grande esperança de descer ele na curva e ativar. Ela não vai tá legal no formato, né? Eu acho que isso é proposital. Que você poderia deixar o amuleto lá. Por exemplo, eu deixo 2 amuletos no turno anterior a ele. Vou lá no turno 4. No turno 4 eu desço 2 amuletos e um drop 2. Trombe alguma coisa, consigo mais ou menos controlar a mesa. No turno 5 eu desço ele. 4 de dano em tudo. Porra, é um turno respeitável, né? Vai funcionar na Limited, mas a gente não tem um Buff aí que faça esse tipo de coisa. A gente vai ter que usar uns amuletos meio meme pra produzir esse tipo de coisa. Talvez... Ah! Uma coisa interessante é deixar a Genesis of Legend, né? Você faz um meio que token control forest. É bizarro. É um buff forest. É meio control isso aqui. Não dá pra falar que essa carta não é control, né? Mas é um control buff. Então é um control meio token. E a gente usaria a Genesis of Legend. Você pode usar, por exemplo, também como uma carta do Highlander Forest. Acho que aí ela vai encontrar a principal aplicação dela. Mas você pode usar as 3 cópias ali. Porque imagina você tá com Genesis of Legend. Imagina você tá com 2 Genesis of Legend. E você desce esse senhor aí, né? Na mesa. Ele vai causar 4 de dano em tudo. Vai receber 2 de vida. Vai ficar com Bane. Então pra tirar ele da mesa vai ser difícil. Se você não tirar ele, vai continuar limpando tudo. É um senhor problema, tá? Parece meio pesado. Parece meio morto. Mas se a gente conseguir uma certa consistência de ativação dele aí. Porque descer, por exemplo... Descer ele com Elf Song, por exemplo. Vai, tipo... Wisp, Wisp, Elf Song pra buffar ele. Não parece ser tão fantástico assim, né? Vai ser um turno 7. 2 de dano em tudo. É um corpo 4, 5. É um turno normal. Agora ele é quebradão mesmo. Se alguma coisa ficar buffando ele automaticamente logo quando ele entra na curva, né? Porque descer ele sem ponto de evo, sem nada, no turno 5. E causar 4 de dano em tudo. É um senhor de um... Até 2 de dano em tudo, né? Economizando ponto de evo. É bom também. Então... Essa carta pode ver jogo com Genesis of Legend e cartas... Enfim... Congêneres, né? Vamos ver o que a gente vai ter legal. Vai no formato. Eu tô muito curioso pra saber os buffs. Eu não vou me aguentar, não. Vai, filho. A internet não tá tão lenta assim. Eu sei disso. Não baixei quase nada. O computador foi formatado recentemente. Vai. Para de frescura. More cards. Forest. Homem, Brigade, Downbreak, Cronogenesis, Starforged, não. Então vamos ver o que a gente tem legal no formato. Marca Funkilling, não. Fairy Torrent, não. Fire Spirit Groove, não. Leafman só no turno 5. Furious Elder Widman. Não acho que não é o suficiente pra dar jogo pra ele. Ryan tem que se decidir no mesmo turno. Paula. Beleza. Em Forest, acho que nós podemos concordar aí que não tem nada muito... Isso aqui é como pra turno 8, né? E turno 8 eu causo, sei lá, X de dano num follower e 2 de dano no resto. É bom. Mas não sei se é o suficiente pra motivar as duas cartas no seu deck, né? Porque essas cartas, elas só se tornam essa power play quando elas estão juntas. De resto, elas vão ser meio subótimas, né? Não é o suficiente você ter um combo no deck com uma carta. O ideal é você ter uns 2 ou 3 combos com ela pra aí sim viabilizá-la no deck. A gente pode usar uma build com essa carta, como eu falei, e o Genesis of Legend, né? Agora vamos ver as cartas neutrals legais no formato aí. Então a gente tem Fount of Angels, que é fanfare, não é? Que é fanfare. Então basicamente a gente... É um combo de turno 6. A gente pode ter Genesis of Legend mais Fount of Angels. Só que Fount of Angels não é carta que você geralmente coloca em Construct. Ou seja, é uma carta de Take-Two, né? O que mais aqui? A gente não tem buff nenhum deles aqui. Genesis of Legend fica na mesa e vai buffando tudo, tá? A principal combinação que eu vejo com essa carta, o que me preocupa, é que a gente não tem... É... Uma outra aí... É... Fonte de Buff que fique automática na mesa pra Forest, né? Das neutrals aqui... Ó, isso aqui é interessante também, você pode dar um acelerate, mas... Meio meh, né? Guionnelise pode entrar aí e buffá-lo, mas até aí se você deixou essa carta na mesa já é tarde pra você... Ó... No Highlander, ele é da hora pelo seguinte... Ele vai buffar e já vai limpar a mesa. Então no Highlander é uma puta carta, tá? Porque você desce por 5 de mana, ele buffa pra uma 6, 7. Por ele buffar, ele causa mais 2 de dano na mesa, então são 2 de dano na mesa, mais 2 de dano no Fowler, mais 2 de dano no oponente. Então um Fowler toma 4, o resto da mesa toma 2. E se ele continuar buffando, ele vai snowballando, né? Então ele é uma senhora carta pra Highlander, né? E por enquanto eu acho que não tem o suficiente pra ele jogar ainda, mas... Com o Genesis of Legend dá pra dar uma tentada, né? O Genesis of Legend é aquela spell de 3 de mana que buffa ele, causa o dano igual ao ataque dele, vai também ativar esse Board Clear dele. Pode ser interessante, tá? Mas... Eu vejo mais consistência pra esse tipo de deck no Unlimited, né? Mas aí você tem que ver com o que você vai finalizar, tá? A gente tá falando de um combo control, a gente não tá falando de um combo pra finalizar o jogo. Não dá pra fazer o deck girar em torno dessa carta, né? Vai funcionar bem, mas acho que não tem peças suficientes pra ser consistente. Mas quando você conseguir descer um Genesis of Legend e depois ele vai ser... chato. É um bom meme por enquanto, né? Mas com mais algumas cartas de buff contínuo pode se tornar bem real. Voltando, né? Voltando pras cartas aqui, a gente tem Liam, Master of Puppets. 4. Então a gente perdeu o Nicolas, né? Como drop 4 aí de Puppet, ganhamos um novo drop 4 de Puppet. 4 Manas, 3, 4, põe um Puppet na sua mão. Você vai falar... Porra, André, é meio fraco, né? Depende. 4 Manas, 3, 4, Puppet é um 1, Rush por 0. Então a gente vai ter... 4 Manas, 4, 5... E um pedaço do corpo ganha Rush, né? Então a técnica não é tão ruim. Evolve, põe uma Zuei. A Zuei é aquela carta de 7 Manas, né? Que é 4, 4 e invoca uma Victoria. Você pode evoluir, né? Ela e fazer a Victoria atacar duas vezes. Ou você pode evoluir a Victoria também. Mas enfim. A evolução. Põe uma Zuei na sua mão e subtrai 1 do custo dela. Faz ela se tornar um drop 6. Então a gente vai ter um novo Mid Puppet. Um Mid Puppet mais proativo. A gente tinha um Mid Puppet meio Control. Que tinha Nicholas. E aí depois ele caia no Paracelsus. Paracelsus não. Basileus. Essa Zuei vai conflitar com Basileus. Mas você pode colocar o Basileus no deck ainda. Porque o Basileus é um drop 6. E a Zuei não. A Zuei é uma carta gerada por um drop 4. Então ela não tá no seu deck pra te brincar. Você pode até tirar o Basileus, por exemplo. Fazer uma curva mais proativa. Você fala. Se eu descer o Leon e evoluir. Eu sei que eu tenho o turno 6. Então não precisa de um drop 6. O próprio Leon preenche. Vejo uma carta com muito potencial em Puppet. Porque o que o Puppet precisa fazer agora que o Noah tá na mana 10. É finalizar com a Orcs. E a geração de um Puppet nessa etapa de jogo é crucial pra isso. Então gosto bastante dessa carta. Acho que vai encontrar jogo sim. Vai reinventar um pouquinho o Puppet. O Puppet vai ser um Mid Range mais proativo. Menos Control como era o anterior. Ele vai ser mais... Talvez Board-Cêntrico, por assim dizer. Outra coisa a se destacar é que a evolução do Leon é Full Stats. Então ele não tem perda. Ele tem status normais. Evolui normal. Não tem drawback essa carta. E te gera um Puppet já. É super sinérgico. O Mid Puppet deve voltar aí. Não com super força ou com toda força. Porque o Nicholas era um senhor de um... Uma senhora carta. Mas quem sabe a gente não tenha 4 ou 5 Nicholas. Talvez. Se o Puppet conseguir levar a coisa pro late game pode ser interessante. Mas, mas, mas... Conflita com a Orcs. Provavelmente o Nicholas deve continuar cortado do deck. Mas, ter uma Zoe aí, For Free na mão, por 6 de mana, pode te salvar a pele, sim. Pode tirar, talvez... Ou não tirar, mas... Auxiliar, né? O... O Sertress Battle, né? O Sertress Battle pode se tornar todos Lloyd. Com a gente tendo uma geração de vitória consistente pelo Leon, né? Tem bastante possibilidades aí. Eu acho que essa carta vai ser... É a mais empolgante dessa leva de cartas, com certeza. A de Agro também é forte, tá? A de Agro Shadow. Mas não é tão empolgante assim. Vamos lá. Essa carta aqui agora é uma carta de Haven. Accelerate 5, destrói um enemy follower ou amuleto. Então, Accelerate 5 é um hard removal. Por 5 de mana. Bé. 9 mana, 5, 5. Fanfare, destrua um enemy follower ou amuleto. Destruir amuletos hoje em dia não tem sido uma coisa tão... Relevante. A gente tem Seraph no formato, a gente tem os amuletos indestrutíveis, né? E... E a gente tem Seraph Keyblade que consegue destruir amuletos mais problemáticos no early game. Então... Eu não acho que essa carta vai encontrar o jogo. Eu acho que é uma carta interessante pra Take-Two, né? Em Haven. Porque aí sim você pode realmente usar um hard removal ou descer ela pra dar um tempo twist. Que só é relevante no Take-Two. Porque no turno 9 você tá bem, bem, bem... 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 Morto no Constructed. Então... Carta de Take-Two, tá? Raven vai ter uma carta interessantezinha pra Take-Two. Mas não é... Um pick fantástico. Ok. Se você vai pegar um hard removal, pega esse aqui. Ele pode ser um corpo. E basicamente se encerra as cartas de hoje. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço. Bom jogo e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Obrigado.